Dia 2 de junho é uma data importante para a extensão rural no Rio Grande do Sul. Nessa data, a Emater começou os serviços de assistência técnica e extensão rural no Rio Grande do Sul. A Emater Ascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social, de forma gratuita, planejada, participativa e continuada. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado. Emater Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Nesta semana em que a Ascar completa 63 anos de serviços prestados ao nosso Estado do Rio Grande do Sul, nós queremos primeiro agradecer aos profissionais desta casa que fizeram e fazem da nossa casa uma casa que faz a diferença ao nosso produtor rural. Mas, ao mesmo tempo, quero agradecer os nossos assistidos, os nossos produtores, que são a razão do nosso serviço, que têm sido os nossos parceiros, inclusive para desenvolver a economia e a assistência social do Rio Grande do Sul. Sem eles, nós não conseguimos fazer o que viemos fazendo há 63 anos. E, por isso, os nossos agradecimentos a todos, indistintamente, os funcionários, os produtores, a sociedade gaúcha que tem permitido que a Ascar, nesses 63 anos, tenha feito um trabalho diferenciado, principalmente ao nosso agricultor familiar.